Marchinhas antigas de carnaval adaptadas para um público infantil. Esse é um dos focos no pré-carnaval do Bloquinho, o Clube de Choro e amigos de outros carnavais. O projeto independente inicia a agenda para as festas de carnaval no dia 15 de fevereiro. De acordo com Osório Pérez, do Grupo de Choro, a intenção é suprir a demanda de uma festa voltada para crianças, bebês e pais de primeira e segunda viagem. Essa foi uma iniciativa nossa, porque nós aqui do Clube do Choro, o pessoal que toca choro também toca samba, o pessoal meio que se mistura, uma família que se mistura. E a linguagem é praticamente similar, uma linguagem do choro e do samba. Então nós achamos que, apesar do Promic tem um edital justo para o carnaval, nós acabamos nos mandando dessa vez, porque vários outros projetos também. Mas não quisemos deixar passar o tempo e passar o carnaval sem trabalhar, sem ensaiar e mostrar para o público alguma coisa nova. Então essa ideia, essa iniciativa aí, ela tem a ver também com a demanda que tem aqui em Londrina, pela idade da cidade, pelas características que Londrina traz atualmente, assim, de famílias novas, de pessoas que estão formando família há pouco tempo, que têm filhos pequenos, né, filhos crianças ainda, um ou dois filhos. Então nós pensamos no repertório, nos arranjos, né, na textura dos instrumentos, baseadas nessa, nessa, para esse público, né, para a família jovem e tal. A programação conta com eventos de graça e pagos, mas com muita festa e uma pré-agenda recheada. No dia 15 de fevereiro, a festa será no Espaço Índigo, entre 9 e 11 da manhã, com entrada de graça. Depois, o Bar Valentino segue a programação e ingressos a R$ 12,00. A festa inicia às 8 da noite, do dia 20 de fevereiro. Dias 22 e 23, a festa será às 5 da tarde, no Sesc Cadeião. Essa também é de graça. A agenda no dia de carnaval ainda está sendo programada. Aí nós vamos tocar aqui, até agora, a agenda ainda está sendo, é, a gente está recheando, né, os dias, é, a nossa agenda. E, inclusive, estamos abertos para outros convites, mas, a princípio, nós temos o, no dia 15, né, que é o sábado, na parte da manhã, vamos fazer um grito de carnaval no Espaço Índigo, da Rua Carolina. E, aí, depois nós vamos fazer dia 20, no Valentino, que é uma quinta-feira, às 8 horas. Estamos organizando tudo, né, vamos bater um grupo convidado também, né, de músicos e de alunos. E, aí, vamos ter no dia 22 e 23, no Sesc Cadeião, às 17 horas, às 17 horas, às 18 horas, o Sesc Cadeião, ali na Sergipe. E estamos fechando ainda outras, outras apresentações para os dias de carnaval também, não vai ser somente para crianças, né. Fizemos uma pesquisa também de marchinhas de carnaval das antigas, então, vai ter, claro, que marchinhas clássicas da década de 30, 40, assim, marchinhas que estão no imaginário do brasileiro. Então, o pessoal de qualquer idade canta aquilo ali sem, meio que, aprendeu, né. Então, a música que tiramos também do folclore, né, então, qualquer idade que for, vai poder se identificar com aquilo, né, também. E nós também estamos trazendo instrumentos, a composição, né, da textura da banda, né, é que nós trouxemos instrumentos que estão tocando conosco pelas rodas de choro aqui de Londrina e tal. Por exemplo, vai ter o Sousa Fone, que é um instrumento que, apesar de tocar em bandas de escolas, em Big Band, assim, ele não é muito comum aqui em Londrina, nessas bandas de rua e tal, né. Então, assim, nós convidamos, então vai ter o Sousa Fone, né, que é a tuba, né, e aí os outros instrumentos, flauta, saxofone, cavaquinho, bandolim, violão, percussão, né, pratos, caixa, então, e uma cantora, né, que é Camila Taari. Então, é essa que é a nossa proposta para 2020. O Carnaval é dia 25 de fevereiro. Repórter Bruno Carraro.